É o Deus relacional Deus há uma semana e meia atrás tem tocado no meu coração em relação a esse ponto a um relacionamento com Ele mas não aquele relacionamento monótomo que a gente vai lá pro nosso quarto todos os dias e simplesmente tem um checklist e pronto não, mas um relacionamento verdadeiro no qual a gente vai pro nosso quarto e a gente consegue ter um encontro com o Senhor a gente vai pro nosso quarto e consegue de verdade experimentar vivenciar, viver em Cristo de verdade e é isso que eu quero falar esta noite com cada um de vocês a gente consegue entender que Deus, Ele é maravilhoso e antes da criação de mundo e lá depois também Adão e Eva Deus, Ele criou o ser humano pra quê? pra se relacionar olha que maravilha Deus nos criou pra um relacionamento ah, pode sentar gente no nome de Jesus tô esquecendo se quiser ficar em pé tá vendo? brincadeira Deus lá em Adão e Eva Ele criou o ser humano com o sentido de que? relacionamento conseguimos ver que desde o Éden o desejo de Deus é se relacionar com o homem ou seja através de seus atributos Ele se revelar ao homem e ter um relacionamento pleno e genuíno com Ele olha que maravilha o Deus Todo-Poderoso em toda a sua criação em toda a sua perfeição Ele olha para o ser humano e fala eu quero me relacionar com Ele eu tenho o desejo de me relacionar com Ele eu quero me revelar a Ele pra que Ele venha conhecer como que eu sou perfeito pra que Ele venha ser curado pra que Ele venha ser tratado pra que a cada dia Ele venha viver uma vida de verdade uma vida em mim ou seja em Deus a gente consegue ver então que Deus lá em Gênesis capítulo 1 versículo 27 vai dizer que Deus criou os seres humanos a sua própria imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou ou seja Deus nos criou a gente nos criou como eu falei simplesmente pra vivermos aqui na terra andarmos pra um lado pro outro comermos trabalharmos não mas em Gênesis capítulo 3 versículo 8 vai dizer o seguinte que quando sobrava a brisa ao entardecer o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelos jardins e se esconderam dele entre as árvores é tão surreal que a gente consegue ver que lá no Éden Deus Ele vinha caminhando pelo jardim ou seja ao entardecer estava lá Deus descendo pra ter comunhão com a sua criação pra se relacionar com Adão e Eva que coisa maravilhosa conseguimos ver que Deus em sua perfeição mais uma vez Ele tem o desejo e deseja se relacionar com o homem porque com a sua soberania Ele falou eu vou eu quero me relacionar com esse homem eu quero me relacionar e a gente vai ver ao decorrer da palavra como que Deus Ele tem se relacionado e tem se revelado ao homem diante de muitos e muitos tempos ou há tantos e tantos anos e Deus sempre 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 se revela ao homem e deseja um relacionamento a gente consegue ver que Deus então cria o homem cria Adão e Eva e a partir disso eles ficam no Éden aproveitando tudo do bom e do melhor tendo comunhão com o Senhor aí Deus eu imagino Deus indo lá ao entardecer tendo um relacionamento como fala assim Adão como que você está como que você está hoje se relacionando com eles só que como todos sabem houve a queda da humanidade que Adão e Eva comeram o fruto no qual Deus falou assim olha só não comam desse fruto vocês podem comer de tudo mas desse fruto aqui não comam o que Adão e Eva fez comeu do fruto lá desobedeceu foi contra algo que Deus falou Deus falou o seguinte emprega para mim por favor Deus falou o seguinte ó não façam isso o que o homem fez falou o que ele falou para não fazer que tristeza né conseguimos ver que a partir desse momento o caos começou Romanos capítulo 1 versículo 25 vai dizer que nós sermos humanos trocamos a verdade sobre Deus pela mentira desse modo adorar e servir uma coisa que Deus criou em lugar do Criador que é digno de louvor eterno ou seja trocamos a verdade Deus falou é isso não comam o fruto o que que fizemos ah não mas eu vou comer sim e trocamos pela mentira no qual Satanás mentiu para Adão e Eva vocês vão ser como Deus aí Eva falou uau que deveria ser como ele trocaram a verdade pela mentira conseguimos ver que isso também é uma alusão aos dias de hoje trocamos Deus trocamos a verdade trocamos a palavra trocamos trocamos quem ele é trocamos os momentos com o Senhor por momentos tão banais por momentos tão fúteis pela mentira deste mundo e fazemos então ídolos e mais ídolos em nossos corações e isso é muito triste esse ato então quando o pecado ele entrou a comunhão de Deus foi perdida ou seja eles tinham aquele relacionamento tínhamos um relacionamento pleno com o Senhor Adão e Eva lá Deus ele descia se conversava e tinha esse relacionamento pecado entrou esse relacionamento foi cortado esse relacionamento ele acabou entre aspas por quê? porque o pecado foi estabelecido entendemos que quando o pecado é estabelecido ou seja quando pecamos quando falhamos que são muitas vezes não conseguimos ter a comunhão plena com o Senhor porque o pecado atrapalha em Romanos capítulo 5 versículo 12 diz que quando Adão pecou o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos porque todos pecaram Romanos capítulo 3 23 diz o seguinte está muito rápido pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus ou seja Deus nos fez a imagem dele gente que coisa maravilhosa a imagem e a semelhança quando o pecado entra quando o pecado é estabelecido infelizmente infelizmente nos afastamos do Senhor quando o pecado ele começa a entrar e conversamos que é escravo desse pecado nos afastamos do Senhor aquela comunhão que nós tínhamos não temos mais aquele momento precioso com o Senhor não temos mais por que? porque o pecado entrou trocamos a verdade de Deus o prazer que é estar em Deus aquela maravilha que é estar em Deus por mentiras e mais mentiras que este mundo nos oferece por mentiras e mentiras que vemos diariamente infelizmente substituímos a verdade de Deus por coisas banais e isso é triste porque aí começamos a viver então sem propósito definido começamos a viver uma vida fracassada uma vida no qual não conseguimos mais ter aquela plenitude de prazer em Deus ou seja desanimamos de vir para a igreja desanimamos de orar de buscar o Senhor porque o pecado ele está controlando tanto a gente viramos tão escravos do pecado que o nosso foco não é mais o prazer em Deus o nosso foco não é mais estar em Deus e isso é muito triste porque aí vemos que estamos nos afastando do Senhor não estamos mais nos relacionando com Ele aí a coisa fica feia em 1 João capítulo 1 versículo 6 diz que se afirmarmos que temos comunhão com Ele mas vivemos na escuridão mentimos e não praticamos a verdade ou seja se vivemos nas trevas e vivemos na escuridão e não temos comunhão com o nosso Deus quando estamos escravos do pecado quando estamos dia após dia mergulhados em algo no qual não foi estabelecido por Deus não temos comunhão com Ele Bíblia vai falar em 1 João também que se andamos na luz temos comunhão com Ele porque Deus é luz então entendemos que andar nele é andar em santidade andar com Ele e falar assim Deus eu quero Senhor e tendo comunhão com Ele dia após dia aí a gente consegue ver que com o tempo isso sempre sempre aconteceu só que Deus Ele tem uma pressa de que? naquela época de restaurar essa intimidade Deus Ele viu Adão e Eva pecando eles pecaram aí a Bíblia fala quando Ele desceu eles se esconderam da presença do Senhor Adão e Eva lá imagina todos os dias indo ao encontro de Deus Deus desceu nossa hoje é dia de conversar com Ele agora Adão e Eva se escondendo da presença do Senhor ou seja aquele lugar no qual Adão e Eva estavam nos outros dias passados agora eles não estão mais porque eles se esconderam do Senhor por causa do pecado e Deus com urgência faz o que? o primeiro ato de sacrifício e propiciação a propiciação é significa que é algo que vai aplacar a ira e a justiça de Deus vai restaurar uma comunhão e apaziguar essa ira e essa justiça por quê? o salário do pecado é a morte a Bíblia fala que quando se Eva e Adão comessem aquele fruto eles morreriam morreriam o quê? espiritualmente o pecado além de nos afastar do Senhor nos enfraquece espiritualmente pode trazer morte espiritual nas nossas vidas onde a gente não vai conseguir mais sentir a presença do Senhor não vai conseguir ter prazer na presença do Senhor a gente consegue ver então que Deus com urgência Adão e Eva pecaram Deus com toda urgência ele fala assim não tem que fazer alguma coisa então ele vai lá mata um animal e pega toda a Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 3 versículo 21 que o Senhor fez roupas de peles de animal animais para Adão e sua mulher ou seja eles estavam nus e eles viram que eles estavam nus e Deus fala o seguinte olha só eu preciso te esconder isso daqui porque eles estão escondendo de mim estão com vergonha de mim o que eu vou fazer? uma alusão a graça graça ele vai lá e faz um sacrifício de animal e coloca aquela roupa de pelos neles o Jesus fala assim olha só vou cobrir vocês aqui agora vocês podem ter comunhão comigo de novo vocês estão cobertos o sacrifício foi feito vocês morreram espiritualmente só que alguém morreu no lugar de vocês naquela época aquele animal no qual Deus depois vestiu eles com a pele desses animais que ato maravilhoso Deus com urgência querendo se relacionar com o homem que coisa maravilhosa ele precisa se relacionar com a gente? não mas ele deseja para que venhamos conhecê-lo para que venhamos ter prazer em sua presença que coisa maravilhosa entendemos não então que Deus com urgência quis restaurar uma aliança no qual tinham perdido no qual eles não tinham mais ao decorrer dos tempos no decorrer dos tempos conseguimos ver então que Deus ele vai então sempre se revelar ao homem sempre se revelar primeiro conseguimos ver Abraão que coisa maravilhosa né Deus ele chega pra Abraão e fala assim Gênesis capítulo 12 versículo 1 vai falar o seguinte deixe sua terra natal seus parentes e a família de seu pai e vá até que eu lhe mostrarei pode passar parei de você uma grande nação o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas amém glória a Deus ou seja Abraão estava lá de boaça o que Deus faz? se revela a ele mais uma vez Deus querendo ter comunhão com a sua criatura querendo ter um desejo de se relacionar só que agora vem com o relacionamento mais uma promessa uma promessa que ele fala assim ó Abraão é o seguinte sai-se da tua terra que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês e eu vou multiplicar você vai ter filhos e esses filhos vão se multiplicar multiplicar e vão abençoar outras pessoas do seu povo da onde que eu vou te colocar todos vão ver porque vai ser algo grandioso vemos então mais uma vez Deus querendo se relacionar com a sua criatura mais uma vez Deus falando assim eu quero me relacionar e eu vou me revelar e Deus então se revelou a Abraão só que é muito louco por quê? que Deus se revela e o que o homem faz? se afasta aí a gente consegue ver como a gente viu há momentos atrás que quem está em trevas não está em Deus e Abraão era uma pessoa que ele pecava muito como todos nós aí a gente consegue ver que mesmo Deus escolhendo Abraão Deus escolheu Abraão sabendo que ele iria falhar muitas vezes falhar como? a Bíblia fala que ele mentiu duas vezes estava lá ele foi numa terra junto com a esposa ele falou assim ó não fala que você é minha esposa você é minha irmã mentira triste demais só que mesmo Abraão Deus sabendo que Abraão iria mentir que Abraão iria desagradar ele porque pecou mesmo com isso Deus o escolheu Deus fez promessas na vida dele mesmo com isso tudo que loucura né com Deus é bom ele é fiel demais da conta mesmo ele sabendo disso tudo ele vai lá e se revela a Abraão maravilha demais conseguimos ver que também Abraão logo depois ele mentiu e tudo teve Isaac Isaac mesma coisa mentiu Isaac teve Jacó Jacó foi pior porque Jacó enganou seu irmão roubou a sua primogenitude além disso enganou seu pai mentiu para o seu pai a Bíblia fala que Jacó tinha um irmão que chamava Exaú e Exaú era o primogênito e Exaú como primogênito era aquela pessoa que iria receber as bênçãos de seu pai o que que Jacó fez? falou assim ó meu pai está meio cego não enxerga eu vou enganar ele ele chegou lá e enganou o seu pai falou assim ó eu sou Exaú eu sou Exaú ó ele era Exaú? não era enganou o seu pai mais uma vez vemos Jacó ele estava carregando uma promessa no qual Deus iria estabelecer uma grande multidão iria estabelecer uma grande nação Jacó peca Jacó falha Jacó então teve filhos e filhos José José vai para o Egito no Egito ele via governador em momentos de momentos de fome José como administrador e bom administrador ele cuida de tudo traz Jacó para o Egito então o povo de Israel começa a viver no Egito o povo de Israel no caso os descendentes de Jacó começam a viver no Egito que coisa maravilhosa agora eles tem uma nova terra e eles estão lá vivendo de boas Bíblia fala então que o faraó hoje ela morre e logo após surge outro faraó que vai aprisionar aquele povo aprisionar e oprimir ou seja o povo de Israel vira escravo aquele povo que foi Deus escolheu e falou assim ó de vocês vão vir uma grande nação e vocês vão abençoar muitas pessoas daquele povo olha só virou escravo que tristeza e é muito interessante porque a Bíblia fala que o clamor de Israel chegou a Deus isso é muito forte o clamor de Israel chegou a Deus meus amigos eles tinham uma promessa nessa promessa como eu falei ia ter uma multidão Deus iria abençoar grandiosamente só que mesmo assim eles passaram por momentos muito difíceis momentos no quais eles poderiam se sentir abandonados por Deus nossa Deus não tinha se revelado aos meus descendentes só que eles clamaram clamaram e clamaram e o clamor deles chegou até a Deus que coisa maravilhosa e Deus fez o que? os ouviu então Deus levanta Moisés um líder fala assim Moisés é o seguinte escolhe Moisés fala assim Moisés é o seguinte você vai libertar o meu povo o povo que eu escolhi o povo no qual eu deixei uma promessa no qual eu daria uma nação pra eles seria uma nação no qual eles teriam uma terra eu prometi e eu vou cumprir e eu ouvi o clamor desse povo então a gente consegue ver que Deus ele vai lá e levanta Moisés pra libertar aquele povo e coisas sobrenaturais acontecem pra esse povo ser liberto que coisas? 10 pragas Deus manda pro povo do Egito e eles conseguem ver que Deus é o único Deus por quê? porque são coisas sobrenaturais e Israel então percebe olha só Deus libertou a gente de verdade Deus tá cuidando da gente olha só e Deus faz o quê? tira eles eles são libertados eles saem do Egito logo depois que eles saem do Egito o mar é aberto eles conseguem passar pelo mar olha só feitos e mais feitos grandiosos feitos que a gente fala que eu falasse uau que deideira nem nunca vi o mar se abrir imagina ver o mar se abrir que coisa grandiosa que coisa maravilhosa Deus se revelando de uma forma sobrenatural pro seu povo não era somente um relacionamento mas era Deus se revelando muito pro seu povo eu sou o seu Deus aqui ó eu quero me relacionar eu tô se libertando do Egito eu vou te guiar e é só o tanto de coisa que eu tô fazendo eu quero me relacionar o desejo de Deus sempre foi se relacionar com a sua criatura daqui a pouco vamos ver mais isso então Israel então ele vai andando andando e andando em direção aquilo ele é libertado só que mal, mal ele é libertado o que acontece? o povo escolhido começa a se levantar contra Deus começa a murmurar lá em Êxodo capítulo 14 versículo 11 pulei os versículos e disseram a Moisés Moisés por que você nos trouxe ao deserto para morrer? não havia sepulturas no Egito? o que você fez conosco? por que nos forçou a sair do Egito? olha só o povo no qual Deus escolheu Deus falou assim vai ter uma nação grande pra vocês e o povo começou a se levantar contra as palavras do Senhor Deus lhe deixou claro através de muitas e muitas vezes olha só eu tô fazendo coisas sobrenaturais aqui pragas foram lançadas o mar foi aberto ou seja gente se vocês verem Deus abrindo o mar depois vai ser fácil você falar é se Deus abriu o mar vai me dar um pão aqui uma água é nada mas o povo então se levanta contra Deus mas não foi nenhum nem dois momentos em êxodo capítulo 15 versículo 23 ao 24 diz assim quando chegaram a mara descobriram que a água era amarga demais pra beber por isso chamaram aquele lugar de mara pode passar o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés o que beberemos? perguntaram não é uma nem duas vezes é muito mais em êxodo capítulo 16 versículo 2 a 3 diz o seguinte também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão pode passar se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito lamentavam-se lá nós nos sentávamos em vó de panela cheia de carne e comíamos pão à vontade mas agora vocês trouxeram a este deserto pra nos matar de fome conseguimos ver que Deus escolheu Israel mas Israel se levantava contra o Senhor sempre o povo escolhido no qual Deus falou assim eu vou escolher esse povo eu quero esse povo eu quero me revelar eu quero me relacionar e o povo toda vez murmurando se queixando se levantando contra a vontade do Senhor falando eu não quero isso eu quero voltar pro Egito eu quero voltar de onde que eu tava porque lá é muito melhor então eles olhavam pro Egito e falavam o Egito é melhor lá olha só lá tinha bebida tinha comida tinha tudo olha onde que você olha onde que o Senhor me colocou estou nesse deserto aqui estamos com sede dia após dia Israel murmurando e se levantando contra o que Deus tinha estabelecido e falado êxodo capítulo 16 28 ao 29 o Senhor diz a Moisés até quando esse povo se recusará a obedecer as minhas ordens e instruções mais uma vez trocando a verdade pela mentira mais uma vez trocando o que Deus falou por coisas por desejos próprios deles ó Deus falou isso aquilo e sei lá mais o que e eles não mas eu prefiro a minha vontade Deus falou que Ele vai dar uma terra pra vocês Deus falou que vocês vão ser uma nação uma promessa não mas eu quero voltar pro Egito porque no Egito eu tenho isso no Egito eu tenho comida não mas Deus Ele falou que vai dar algo grande pra gente não mas eu prefiro o passado eu quero o Egito vemos Israel se levantando contra o que Deus tinha falado não acreditando mais nisso êxodo capítulo 17 versículo 2 por esta razão queixaram São Moisés e disseram dai-nos água para beber em outro momento ele respondeu porque se queixam a mim porque põe o Senhor a prova não foi uma nem duas nem três mas foram várias e várias vezes Israel se levantando e pecando contra o Senhor versículo 7 chamou aquele lugar Massá e Meribah porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova dizendo o Senhor está entre nós ou não Deus tirou eles do Egito com dez pragas abriu o mar vermelho fez uma água amarga cebola para beber fez um montão e um montão de coisas e eles falam ainda o Senhor está conosco ou não imagina Deus querendo se relacionar lá com o coração aberto é se relacionar como é se revelar e homem não Deus é isso não Deus está conosco ou não porque o Senhor me tirou do Egito porque o Senhor fez isso eles querem e querem as suas próprias e próprias vontades exo do capítulo 32 versículo 1 ao ver que Moisés demorava a descer do monte o povo juntou o seu redor de Arão e disse venha faça para nós Deus que nos conduzam porque a esse Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que aconteceu pode passar Arão respondeu-lhes tirem os brincos de ouro das suas mulheres dos seus filhos das suas filhas e tragam para mim todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão ele os recebeu e os fundiu transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria dando-lhe a forma de um bezerro então disseram estes são os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito vendo isso Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor vemos então o povo que além de ficar murmurando além de ficar reclamando além de ficar olhando para trás da onde que o Senhor tirou eles da escravidão porque lembra que eu falei que o povo clamava o povo era oprimido e clamava por ajuda e Deus ouviu mas o povo queria voltar para onde que Deus tirou eles o povo queria voltar Deus tinha promessa maravilhosa o povo queria voltar e não basta isso criou ídolos para si mesmo falou assim não morrer está demorando a gente quer a nossa vontade então ele vai criar ídolos para si mesmo em Romanos capítulo 1 vai falar o seguinte isso não coloquei para Larissa não Romanos capítulo 1 versículo 22 dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes e répteis versículo 28 além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus forte desprezaram o conhecimento de Deus e eles quiseram fizeram ídolos e mais ídolos segundo a sua vontade segundo o que eles querem eu quero isso e fizeram ídolos eu quero mais isso e fizeram outros ídolos e a vontade de Deus eles deixaram que loucura né é a mesma coisa de eu falar assim nossa que vontade de orar e eu vou lá orar mas quando eu começo a orar eu falo ah não eu prefiro ficar no meu telefone e você fica um dia dois dias mexendo, mexendo, mexendo não ora, não ora, não ora quando você vê você fica tão viciado e não consegue mais sair daquilo isso é o que? ídolos criados um exemplo bem fútil né mas ídolos e mais ídolos criados que tristeza né eles trocaram então toda a fonte de prazer do que tínhamos de melhor por algo desnecessário por um ídolo eles tinham um Deus que tirou eles do Egito dez pragas abriu o mar deu maná do céu deu carne tudo que eles precisavam eles trocam por um bezerro que não tinha poder de fazer nada e o pior levanta um altar que doideira né Deus ele querendo se revelar se revelar e o homem parece que vai contra né Deus aqui correu e o homem correu longe de Deus que tristeza né Israel se levantando contra a vontade do Senhor Israel falando não quero isso não não quero eu quero a minha vontade eu quero o bezerro eu quero voltar pro Egito uma luta percebe que tem uma luta Israel um dia aqui em Deus não quero Deus hoje um dia não quero a minha vontade aí Moisés vamos seguir eles vão seguindo aí daqui dez minutos não tal tal não tem água não tem isso não tem aquilo murmurando e murmurando se levantando e se levantando contra o Senhor só que Deus os escolheu que doideira né em Deuteronômios capítulo 7 versículo 7 e 8 o Senhor não se afeiçoou afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos pois vocês eram o menor de todos eles foi porque o Senhor os amou e por causa do jornamento que fez os seus antepassados por isso eles os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder do faraó rei do Egito olha só a Bíblia vai falar que Deus nos escolheu porque a gente era bom porque a gente fazia alguma coisa ou talvez porque a gente tinha ótimas e ótimas palavras orávamos tão bonito né Senhor meu Deus magnífico não porque Israel não era grande não era nem um dos maiores não era nem um dos maiores não era nem um dos maiores mas Deus escolheu porque eles Ele os amou que doideira entendemos que somos escolhidos porque Deus nos amou em Efésios capítulo 1 versículo 2 vai dizer o seguinte pode passar pode passar porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade olha que maravilha Deus escolheu Israel por quê? por quê? Ele os amava Deus nos escolheu por quê? porque eles nos amam que doideira né por amor Ele viu aquele povo ia passar ia fazer Moisés passar muito perrengue Ele viu aquele povo ia dar um pouquinho muito aperto né ia dar uns umas pravos ia ficar bravo aqui bravo lá ia desobedecer aqui só que Ele amava amava esse povo tanto e queria tanto ter um relacionamento com esse povo que Ele escolheu mesmo sabendo que esse povo ia falhar com Ele mesmo sabendo que esse povo ia errar com Ele mesmo sabendo que muitas e muitas vezes esse povo ia murmurar e até trocar ele por um bezerro que doideira em Deuteronômio capítulo 1 versículo 31, 32 diz o seguinte também no deserto vocês viram como o Senhor o seu Deus carregou como um pai carrega o próprio filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar apesar disso não confiaram no Senhor o seu Deus Deus tratando Israel como um pai como um pai amoroso cuidando de tá com fome Israel? não, eu vou dar tá com fome eu vou dar de comer carne eu vou trazer carne quer água? eu vou dar água ah, quer uma coisa diferente, comida? então é uma maná ah, vocês estão meio perdidos eu vou colocar um fogo aqui durante a noite pra vocês serem guiados Deus Ele cuidando de Israel de formas e mais formas e mais formas os pequenos detalhes Israel não confiava em Deus que tristeza, né? e isso é triste muito triste só que em números capítulo 16 vamos ver algo que Deus tocou muito no meu coração vou só introduzir em relação ao capítulo 16 que vai falar de uma rebelião que teve ou seja, o povo de Israel estava lá caminhando no Egito caminhando no Egito caminhando lá vendo as maravilhas de Deus Moisés liderando o povo só que aí se levanta Corá Datã e Abirão ele fala assim ó, é o seguinte todos nós somos santos por que Deus escolhe você Moisés parafraseando por que Deus escolhe você por que Deus escolhe você e Arão por que não escolhe a gente então esses três mais 250 foram lá se levantar contra Moisés o Senhor é o seguinte nós era pra sermos aqui o povo também era pra Deus ter escolhido a gente pra liderar também pra cuidar do povo por que só você Moisés por que Moisés então ele vai falar o seguinte ó, venham cá então vamos fazer um incenso vamos ver então quem foi escolhido mesmo só que aí passa Deus se ira contra eles e eles morrem só que no versículo 42 de número 16 vai ser é maravilhoso é muito louco porque fala que parece que tudo se acalmou né tudo se acalmou e tudo e tal só que no outro dia o povo se levanta contra Moisés e Arão e fala assim ó quando porém a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão eles se voltaram para a tenda repentinamente a nuvem cobriu a glória e o Senhor apareceu ou seja eles se levantaram contra algo que Deus tinha estabelecido Deus falou assim a liderança vai ser Moisés e Arão sacerdote e o povo fala assim não agora eu vou me levantar com esse cara aí ó ó estão matando o povo do Senhor estão matando os santos oxe que doideira é essa não pode acontecer isso não aí a Bíblia vai falar que Deus ficou irado e a praga do Senhor começou a ser enviada começou a matar o povo Moisés fala assim para Arão Arão vai depressa ao tabernáculo vai depressa lá porque a praga do Senhor começou e o povo vai ser destruído naquele momento Deus destruiu o povo que doideira vocês lembram que lá em Gênesis quando eu falei no comecinho Deus ele tem pressa em reestabelecer uma aliança ele tem pressa em restaurar a comunhão que foi perdida ou seja o povo pecou e o povo ia ser destruído naquele momento ia ser destruído a praia acontecendo Moisés fala Arão vai lá Bíblia fala que Arão correu Arão correu é urgente o povo que o povo que Deus escolheu vai morrer agora meu Deus do céu ele foi lá e oferece propiciação o que a gente consegue ver lá em Gênesis que aconteceu propiciação Bíblia fala que a praga cessou ó que maravilha a praga cessou mas infelizmente morreram 14.700 pessoas por causa de um pecado por causa que pecaram contra o Senhor mais uma vez vemos como que o pecado nos afasta do Senhor como que o pecado quebra uma comunhão quebra ao que Deus estabeleceu infelizmente só que vemos que a propiciação que foi oferecida e a que Arão ofereceu fez o que? restaurou essa comunhão trouxe paz apazigou a ira de Deus Deus estava mandando praga lá Arão ofereceu a propiciação o sacrifício que aconteceu a praga cessou e Israel não morreu o povo não foi destruído conseguimos ver lá em 1 João capítulo 2 versículo 2 que da mesma forma que aconteceu com Israel aconteceu com a gente mesmo aconteceu aqui em número 16 aconteceu com a gente porque porque somos pecadores falhamos e não conseguimos fazer nada não conseguimos chegar a Deus de nenhuma forma Deus se revelando se revelando mas não conseguimos chegar a Deus algo atrapalha o pecado atrapalha ele quebra essa comunhão nos traz morte morte espiritual isso é muito triste só que por meio de Cristo isso foi restaurado que daideira né em 1 João vai falar o seguinte é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados e não somente os nossos mas também os pecados do mundo inteiro pra quem não sabe Cristo o nosso Senhor eu imagino pecados e mais pecados uma nação deturpada uma nação pecaminosa a cada cada dia mais mais e mais pecado a cada momento mais e mais pecado uma nação se afundando em cheio no pecado se afastando de Deus e Deus a gente tem que fazer alguma coisa é necessário o meu povo está perdendo a comunhão eu escolhi esse povo e ele está perdendo a comunhão comigo eu quero me relacionar sabe eu quero chegar lá no quarto dele e falar assim olha só como você está hoje ter aquela conversa de amigo eu quero só o que acontece tem alguma coisa que está atrapalhando o que está atrapalhando o pecado aí o Cristo o Deus encarnado não eu vou morrer por esse povo então porque era necessário alguém morrer alguém morrer algum animal morrer por causa de mim ou seja eu pecador falho não conseguia fazer nada Cristo fez o que? sacrificou por todos nós o que aconteceu lá em Adão e Eva lembra da propiciação galera? de Adão e Eva que Deus vestiu eles com pele de animais aconteceu em Cristo o que? substituição justificação era pra ser aí morte pra gente morrer e Deus vem e traz Cristo e Cristo morre em nosso lugar Cristo leva o pecado da humanidade Cristo leva tudo tudo e tudo por amor que doideira né vemos então Deus restaurando essa comunhão o véu se rasgou temos acesso ao Pai por causa de Cristo por causa de um ato de propiciação em Hebreus 9 versículo 12 ao 15 quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros pra oferecer como sacrifício pelo contrário Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora se isso é assim imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito Eterno Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito e o Seu sangue nos purifica por dentro tirando as nossas culpas assim podemos servir ao Deus vivo pois já não praticamos cerimônias que não valem nada ou seja assim podemos servir o Deus vivo portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus para os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor ou seja está falando assim Cristo veio e por causa de Cristo foi restaurada a promessa por causa de Cristo foi restaurada as coisas a gente era pecador somos pecadores falhos sim mas por meio de Cristo somos perdoados por meio de Cristo conseguimos essa comunhão imagina agora conseguimos ir no nosso quarto falar Deus bom dia boa tarde boa noite e Deus se manifesta poderosamente com uma presença maravilhosa por meio de quem? por meio de Cristo Adão e Eva perdeu aquela oportunidade Deus descia e eles lá pô aproveitando perderam mas o sacrifício restaura essa comunhão o sacrifício restaura esse relacionamento Deus querendo se revelar sacrifica o seu filho por amor a todos nós tudo por amor Hebreus capítulo 9 versículo 27 e 28 cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois julgada por Deus assim também Cristo foi oferecido uma vez uma só vez de sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas depois Ele aparecerá pela segunda vez não para tirar pecados mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele ou seja Ele restaura uma promessa uma promessa de relacionamento onde Deus iria morar com a sua criatura morar com nós morar com os seres humanos isso foi um desejo conseguimos ver que no Velho Testamento Deus criou o tabernáculo Ele fala assim eu vou morar lá eu vou morar entre o meu povo eu escolhi esse povo eu quero morar com Ele esse povo precisa me conhecer conhecer a vida é necessário conseguimos ver então o tabernáculo o templo foi construído que representava a presença do Senhor onde Deus vinha e se manifestava ao povo de diversas de diversas formas conseguimos ver mais uma vez que em toda a Bíblia a Bíblia revela a vontade de Deus para conosco que é o que? a vida eterna que é conhecer o Pai quem Ele enviou que é conhecê-lo relacionamento se relacionar buscá-lo que coisa maravilhosa tudo por meio de Jesus Cristo porque se não fosse Jesus não conseguiríamos nos relacionar com Ele se não fosse por Jesus não conseguiríamos conversar com nosso Pai tudo por meio de Jesus Hebreus 10, 22, 25 portanto cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura guardemos firmemente a esperança da fé que professamos pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas que promessas pensemos uns nos outros a vir ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem que promessa é essa? que promessa? 1 João 2, 25 essa promessa é a promessa de vida eterna ou seja em João capítulo 17 vai falar que a vida eterna é conhecer o Pai e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto a vida eterna toda a Bíblia revela o que? Cristo mas por meio de Cristo Deus habita em meio ao seu povo Deus habita em meio a sua criação para que a sua criação venha a conhecê-lo e conhecê-lo para que a sua criação venha a se relacionar com ele que coisa maravilhosa poder conhecer o seu amor sua bondade sua fidelidade que coisa maravilhosa só que aí que está a vida eterna o que é essa a vida eterna? em Apocalipse a gente consegue ver Apocalipse capítulo 2 versículo 7 Deus Ele não quer nos relacionar só que existem muitas coisas que impedem existem coisas que são necessárias que Deus Ele vai falar nas cartas às igrejas coisas que representam essa vida eterna um pouquinho lá a gente vai conhecer mais portanto aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus Apocalipse 10 2 10 11 por favor não tenha medo que vocês vão sofrer escutem o diabo vai pôr você na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias sejam fiéis mesmo que tenham de morrer e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida vemos Deus prometendo vemos Deus reafirmando a promessa dele de vida eterna ó permaneçam permaneçam firme em mim por quê? porque vocês vão ter uma promessa vocês vão ter vida vocês vão ter vão viver comigo a eternidade permaneçam firmes Deus então está reafirmando uma promessa gente sabe o que é maravilhoso? porque tudo isso que eu falei se baseia em viver com Deus sabe? e eu falei que Deus estava falando no meu coração porque muitas vezes a gente começa a viver umas práticas começa a viver uma vida cristã muito monótoma sabe? não sei se já aconteceram com vocês uma vida tão ruim mas tão ruim que você vem na igreja só que parece que Cristo não morreu por nós nem ressuscitou você vive como se nada tivesse acontecido você vive como se Deus não nos amasse vivemos como se Deus não nos amasse como se Deus não fosse nosso pai e como se não tivéssemos uma promessa e começamos a viver então essa vida frustrados frustrados e frustrados ficamos com vergonha de ler a Bíblia não precisava mais ficamos com vergonha não conseguimos ler a Bíblia não conseguimos orar não conseguimos nos relacionar mais com Deus tudo por causa do quê? do pecado sabe? infelizmente só que Deus Ele falou poderosamente no meu coração sabe? que existe uma forma de nos relacionarmos com Ele de verdade entendendo isso que eu estou falando se não conseguimos entender o sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus se não conseguimos entender que existe uma promessa para cada um de nós de morarmos de vivermos de nos relacionarmos com Ele infelizmente vamos viver uma vida frustrada dia após dia vamos vir para a igreja como se nada tivesse acontecido mesmo isso é tão triste porque vamos deixar de aproveitar uma vida em Deus vamos deixar de conhecer a vida vamos viver sem propósito porque Ele é o caminho sabe? Apocalipse capítulo o próximo versículo por favor Apocalipse 3, 4, 5 desculpa mas algum de vocês sás tem conservado limpa suas roupas vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas pois merecem esta honra pode passar? aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco e eu não te darei o nome das pessoas no livro da vida eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos pois elas pertencem a mim que coisa maravilhosa né? que coisa maravilhosa né? Bíblia nos fala que as nossas vestes serão brancas que viveremos com Ele Apocalipse capítulo 12 capítulo 3, 12 a pessoa que conseguir a pessoa que conseguir a vitória eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus e essa pessoa nunca mais sairá dali eu escrevi nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus e também escreverei nela o meu nome Apocalipse capítulo 21 versículo 3 ao 5 conseguimos ver gente que Deus tem uma promessa pra nós maravilhosa que promessa maravilhosa em Apocalipse 21 Ele vai falar então vai falar sobre como que essa promessa é definida eu falei alguns pontos só que aqui vai falar em toda sua estrutura que é maravilhosa vai falar assim João fala ouvi uma voz forte que vinha do trono a qual disse agora a morada de Deus está entre os seres humanos Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles ou seja o que foi perdido no Éden será reestabelecido na eternidade onde Deus habitará em nosso meio onde Deus se relacionará com a gente que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa mesmo tentando fugir de várias e várias formas galera mesmo achando que a gente não merece e a gente não merece mesmo mesmo falando ai Deus estou tão fraco estou tão cansado e Ele nos convida a esse relacionamento Ele nos convida a um relacionamento de verdade com Ele aonde podemos ser transparentes com Ele transparentes na maneira de falar Deus estou bravo mesmo estou bravo Deus eu estou triste Deus está difícil um relacionamento de verdade no qual Ele pode nos ajudar no qual Ele tem um pai para cada um de nós só que para assumir temos que entender alguns princípios Romanos 10 versículo 9 a 11 tudo isso é tão bom né galera é maravilhoso né nossa anseio por esse dia só que aí está né em Romanos 10 9 a 11 vai dizer o seguinte que para a gente ter acesso a isso tudo é necessário que confessarmos que confessarmos com nossa boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus aí sim seremos salvos porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus falamos com a boca e assim somos salvos porque as escrituras sagradas dizem quem crer nele não ficará desiludido João capítulo 1 versículo 12 conseguimos entender o seguinte galera que para alcançarmos isso tudo é necessário reconhecermos o Senhor para esse relacionamento maravilhoso é necessário de verdade que venhamos convidar ele para entrar em nossos corações João 1 12 porém alguns creram nele e o receberam e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus que maravilha quando entendemos e confessamos o Senhor temos o direito de nos tornar filhos de Deus e tornando filhos de Deus temos acesso a todo esse relacionamento um relacionamento de pai e filho Romanos capítulo 8 versículo 15 a 17 ah não primeiro João primeiro João 3 1 estou errando aqui misericórdia é maravilhoso porque vemos então o que Deus tem para cada um de nós vejam como é grande o amor do pai por nós o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos e por isso que o mundo não nos conhece pois não conheceu a Deus Romanos 8 15 e 17 ou seja por amor galera como é grande isso por amor somos chamados filhos de Deus porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não façam que tenham medo pelo contrário o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus pai meu pai meu pai ou abba pai o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus ou seja quando confessamos o nosso Deus como o único e suficiente Salvador o Espírito Santo habita em nossos corações ou seja Deus Deus começa a habitar em nossas vidas e somos filhos de Deus e através da paternidade de Deus conseguimos alcançar a eternidade que a conheceu pode se levantar para a gente orar em nome de Jesus só não dorme por favor gente é maravilhoso o que eu falei não é que coisa maravilhosa por amor galera por amor só que muitas vezes é complicado sabia nosso dia a dia muitas vezes vem tanta culpa no nosso coração não é tanta culpa tanta condenação e o meu relacionamento com Deus começou a ser afetado porque eu deixei essa culpa e essa condenação entrar no meu coração eu não consegui mais me satisfazer em Deus porque tinha algo que atrapalhava nessa oração eu peço que o louvo venha em nome de Jesus nessa oração é com vocês e eu peço que vocês entreguem para o Senhor isso tudo o que tem atrapalhado vocês a alcançar esse relacionamento com o Senhor o que tem atrapalhado nós de alcançar esse relacionamento de verdadeiramente conhecer o Senhor verdadeiramente satisfazer nele ter satisfação no Senhor o que tem nos atrapalhado sabe porque é muito fácil a gente viver no raso como é fácil viver no raso eu vou lá venho para a igreja no domingo volto para casa venho para a igreja no outro domingo volto para casa como facilidade é viver nesse raso mas eu convido vocês a viver uma profundidade em amor com o nosso Deus um relacionamento no qual por meio de Cristo esse relacionamento foi restaurado vamos orar em nome de Jesus vamos orar então que a gente vem apresentar ao Senhor isso tudo em nome de Jesus Senhor meu Deus meu Pai Santo é o Senhor do Poderoso como que Tu és fiel e como Tu és poderoso meu Deus neste momento cá estamos são tantas e tantas coisas que podem nos atrapalhar de chegarmos ao Senhor tantas e tantas coisas que podem nos atrapalhar de buscar ao Senhor de contemplá-lo de satisfazermos sentidos tantas e tantas coisas mas Pai neste momento eu peço que o Senhor venha revelar a cada um de nós o que tem atrapalhado o que nos tem atrapalhado de nos relacionarmos com o Senhor pode ser as vezes pecado pode ser as vezes inconstâncias tantas e tantas coisas Pai mas que o Senhor venha revelar para que hoje Pai venhamos sair daqui Pai amado tocados pela Tua presença para sermos transformados Senhor amado não queremos mais viver uma vida rasa não queremos mais viver uma vida no qual parece que o Senhor não existe mas queremos viver uma vida plena em Ti uma vida no qual podemos adorar ao Senhor no qual podemos buscar ao Senhor conhecê-lo e viver na eternidade a vida eterna que é conhecer o Senhor meu Deus amado gere em nosso coração desejo para buscá-lo gere em nosso coração desejo Pai amado para buscá-lo mais e mais ansiá-lo meu Deus em nome de Jesus Cristo meu Deus gere em nosso coração esse desejo para que venhamos ser pessoas diferentes em Ti para que venhamos viver Pai amado mais e mais em Ti Pai estamos cansados de uma vida monótoma estamos cansados de uma vida rasa mas queremos Pai amado viver em profundidade com o Senhor queremos mergulhar em Tua presença queremos uma vida em Ti sobrenatural Senhor amado uma vida em Espírito em verdade uma vida no qual Pai vivemos em Ti andamos em Ti se necessário for morreremos em Ti Deus em nome de Jesus Cristo Pai toque em nossos corações porque sem Ti somos nada em nome de Jesus Senhor Pai amado Pai amado Pai amado Pai amado